Por falar em álcool, gente, existe uma outra preocupação aí em relação a ele, é o risco de intoxicação. A repórter Jéssica Tabas vai falar com a gente sobre isso agora ao vivo. Tudo bem, Tabas? Bom dia pra você. Me fala uma coisa. A gente sabe que nesse período o pessoal acaba bebendo um pouquinho a mais, né? E como que a gente pode consumir bebidas alcoólicas de uma maneira assim mais segura, sem que o organismo realmente reaja muito mal? Boa tarde pra você. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha a nossa programação. Olha, a orientação dos especialistas é sempre que for ingerir bebidas alcoólicas, consumir de uma maneira consciente, se alimentando corretamente e também alternando sempre o álcool com a água. Essa é uma dica infalível pra não prejudicar o nosso organismo. Bom, mas pra saber de fato como o álcool age no nosso corpo e também os riscos que ele traz pra nossa saúde, eu vou conversar agora com o endocrinologista Dr. Ângelo. Doutor, bom dia pra você. Bom, bebidas alcoólicas, como elas agem afinal no nosso organismo? Explica pra gente, por favor. Bom, bom dia. Bebida alcoólica, ela entra pelo nosso organismo através do estômago, do intestino, e rapidamente, em cerca de minutos, ela já alcança todos os órgãos do corpo, principalmente o cérebro. E no cérebro, o órgão que mais sente os efeitos do álcool, na verdade. Ele é capaz de, até em pequenas quantidades, modificar o comportamento, modificar as reações, transformar a personalidade do indivíduo. E essa pessoa, então, ela passa a reagir de maneira diferente às situações do cotidiano. Esse talvez seja o maior perigo do álcool. Isso em questão de minutos, né? Em questão de minutos, ele já chega no cérebro e afeta o comportamento das pessoas. E a gente sabe, né, doutor, que cada tipo de bebida alcoólica age de uma maneira diferente no nosso organismo. Inclusive, a gente separou aqui pra vocês de casa. Olha aqui, só eu vou pedir pro Evercentorion mostrar pra gente. Tem destilado, tem o vinho também, a cerveja e a água. Doutor, qual a diferença dessas bebidas e os perigos da intoxicação que cada uma delas traz? Bom, todas contêm álcool, né? Mas são concentrações diferentes de álcool. Um copo de cerveja equivale, em quantidade de álcool, a um cálice de vinho e meia dose de bebidas destiladas. No entanto, todas elas são perigosas. Depende muito da quantidade que o indivíduo vai beber. Dois copos de cerveja, até dois copos de cerveja, as reações não se modificam muito. Mas, acima disso, ou acima de um cálice de vinho ou de uma dose de bebida destilada, as reações se modificam muito. E um dos grandes perigos do consumo de álcool é em relação ao trânsito. O álcool está relacionado a cerca de 70% dos acidentes de trânsito e também nas relações interpessoais. Ele é uma causa de... é uma grande causa de violência doméstica. Então, não precisa beber muito para ter as reações alteradas. Tá certo. Então, doutor, muitíssimo obrigada pelas informações. E só para finalizar, um alerta muito importante. A gente vê crianças e adolescentes consumindo bebida alcoólica cada vez mais cedo, né, Casa Grande? Mas o risco para elas pode ser muito pior. Então, você que vai aí comemorar mais uma festa neste fim de ano, se for beber, beba consciente. Você que é criança ou adolescente, fique bem longe do álcool. Eu volto com você. E também sirva de alerta, Jéssica, para os pais e avós. Tem muitos pais e avós que vem naquela ideia, né? Ah, pode molhar o dedinho ou molha a chupeta da criança só para sentir o gosto e não ficar com vontade. Criança não tem que ter vontade de álcool nunca. Então, não estimule o seu filho ou o seu neto a fazer isso. Bebida alcoólica, a gente sabe que é um problema muito grande. Muitas pessoas não têm o controle disso. Podem ter aí ressaca, intoxicação, etc. Por isso, pessoal, sempre deixe longe aí de quem é menor de idade. Obrigado pelas orientações, Jéssica Tabos. E também o doutor que esteve com a gente ao vivo. Não tem o motivo. Então...